Mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só o 4-3-3, porque é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar cambeias até finalizar com o atacante e todos sem a bola. Não só os meio campistas tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Está iniciada a partida. Ramiro. Matheus Vital. Marlon. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Vem a batida. Defendeu bem o goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. É lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Saiu a bola. A metida de bola para frente. Deu um pico nela o goleiro. Mandou dali mesmo. Bela defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica burragem. Era uma bola bem difícil. Voltou para correr. Gilberto. Meteu ali pela direita. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Mandou a bomba. Gol. Cruzeiro. E na altura o resultado. Essa foi do reflexo. Sobrou para ele e aproveitou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. E o time sai na frente. 1 a 0. Vamos. Não conseguiu acertar de cabeça. O Atlético Paranaense. Pelo enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bala não entrou. Um certo agora. Decidiu jogar pela ponta. Jogou na frente para ver o que dá. Olha só. Que grande arrancada. Agora a bola dele. Acabou o primeiro tempo. O time está perdendo. Mas ainda está para virar. Ainda está para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Vamos para o jogo. O Atlético Paranaense não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo. Ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar. E essa parte. Olha lá. Ganhou por cima de cabeça. O lugar estava certo. Mas a cabeçada. Errada. Fica mais fácil atacar. Cruzar. Jogar. Fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar as águas. Pode se complicar ainda mais. Mandou a bola ali pela esquerda. Meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Está aí o cruzamento. O Atlético Paranaense desperta para o jogo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Um gol de empate. Eles voltaram para o jogo. Precisa saber se eles vão tentar virar. A metida de bola pela direita. Pablo. A metida de bola. Chocou. Chegou. Acerta. Essa aí foi falta. Meteu a bola para a frente. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a pauta. A batida. Que beleza. Perdeu uma chance. A ideia foi legal. Não pegou tão bem na bola. Ramiro. Metida de bola por cima. Vai para o meio da acabeçada. Que bom. Ele mandou a bola para a frente. Vai, mas jogou. Gosto de falar que o gol está amadurecinho. Eu já falei. Bola enfiada pelo meio da acabeçada. Que foguete. Gol. Que golaço. Gol. Um golaço para colocar o time na frente. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Nessas horas, a defesa tem que passar no departamento do pessoal do clube e de as gramas. A bola foi bem claro. Agora é a hora. Não tem mais tempo. Tentou de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. William tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. Na área. Chegou junto. Roubou a bola. Não vai acontecer mais nada. O Jules está encerrando a partida. Eles até poderiam ter vencido, mas faltou sorte. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Tem como segurar o meu time que joga.